Bem, eu tô dando continuidade no vlog que eu comecei, né? Já coloquei a primeira parte no canal, coloquei bem tempo real. E, gente, eu fui gravar uns vídeos aqui que eu tava precisando, né? Que tava faltando. E hoje não é dia pra gravar vídeo assim estruturado. A Lili começou a se coçar e começou a machucar. E ela não parava de coçar e começou a chorar, né? Tá vendo que tá machucando, mas continua coçando. Incrível isso. Aí, com muito sacrifício terminei de gravar esse vídeo, fui gravar outro. Aí a vizinha fazendo barulho, cachorro latino, carro coçando, né? Barulho alto, avião do circo que tem aqui na cidade. Então, hoje não é dia. Não é. Então, é isso aí. Consegui, pelo menos, terminar de gravar. Vou apagar ali. Vou ver se eu edito alguma coisa, porque depois de gravar todos, tem que editar, né? A parte mais chatinha. Eu não gosto muito de editar, porque eu não gosto de ficar ouvindo a minha voz. Vocês também são assim? Eu acho a minha voz muito esquisita nos vídeos. Mas, enfim. Vou organizar aqui. E já já eu venho falar mais com vocês. E olha só a coisinha, hein? Olha ali, ali. Comprei essa roupinha pra ela, na Shein. Acho que eu paguei o quê? Uns 15 reais ou nem isso. É uma roupinha de cavalo marinho. Só que... Ela ficou... Ao mesmo tempo que ela ficou grande, ela ficou pequena. Deixa eu levantar ela aqui pra mostrar melhor pra vocês. E olha só como é a roupinha. Aqui tem o rabinho. Era pra vir até aqui. Até vem. Mas olha aqui embaixo, ó. Ficou bem folgado o fecho. E aqui é uma toca, né? Com os olhinhos e a cabeça. No cavalo marinho. Aí, ó. A toca nem... Nem serve direito. Lili! Aí, ó. Fica torto. Mas fica quentinha, pelo menos, né? Aí dá... Tô usando assim mesmo. E antes do editar, vou fazer... Vou olhar aqui minhas anotações. Eu gosto de anotar, meio que fazer como se fosse um script do que eu tenho que falar, né? Nos vídeos e o que eu tenho que fazer e tudo mais. E eu também gosto de fazer o cronograma. Então, eu tô anotando os vídeos que eu pretendo colocar. Pode ter alteração, né? E tudo mais. E eu gosto de fazer assim pra me organizar. E não acontecer que nem foi no começo do canal que eu acabei ficando doente. Eu não lembro o que que foi que eu tive no começo. Que... Ah, labirintite. Eu tive um monte de coisa. E eu acabei não tendo vídeo pra pôr porque eu não tinha me programado, né? Então, agora eu me programo. Eu gosto de deixar vídeo gravado. Só se realmente eu não conseguir nem subir o vídeo. Aí é que não vai ter vídeo no canal. Mas eu gosto também de... Que nem final de semana. Eu já programo os vídeos que eu vou pôr durante a semana. Então, eu gosto de fazer isso, né? Pra caso eu tiver aí algum imprevisto. E eu tô dando uma revisada aqui nas anotações, no cronograma. Pra ver aí o que que eu posso estar acrescentando ou tirando ou trocando. Eu tinha uma viagem pra fazer amanhã. Uma viagem assim, né? Bate e volta, né? Pra uma cidade aqui perto e tudo mais. E eu não sei se vai rolar ou não, né? Porque é excursão. Então, aí depende de ter mais gente e tudo mais, né? E eu não sei se vai rolar ou não. Se rolar, vai ter um vlog à parte. E... Mas aí depois eu conto certinho pra vocês. E... E eu tô prontinha pra ir no Mike. Agora já é seis e meia, gente. Fiquei bem off aqui, né? Então... Mas vou lá. Nós vamos terminar o artigo. Fazer umas correções que o professor já pediu. Depois vai ficar algumas. E assim, vai ser um congresso, né? Internacional. Que a gente tá tentando ver se consegue mandar o artigo, né? Até a data que eles pediram. Pra ver se ganha publicação e apresentação. Como eu disse no começo do vlog. Se vocês não viram, já tá no canal. Na FATEC, o TCC funciona em forma de artigo, né? Então tem a publicação e a apresentação. Conseguindo fazer isso daí durante a faculdade. Então você já se livra, né? Já ganha já. E a gente tá aí tentando, né? Na luta. Ver se consegue. Eu não sei se vai ser nós dois que vai apresentar ou não, né? Mas se for, melhor ainda. Já temos um artigo publicado. Só falta apresentar esse artigo. Esse artigo foi feito num grupo, né? De quatro pessoas. Eu ia decidir. Um trancou. Ficou três. Né? Aí eu e o Marco conseguindo fazer esse. A gente deixa pra Vitória, né? Que faz parte do grupo também. Esse artigo a gente tá fazendo a parte, né? Eu e o Marco. E vamos ver aí o que que vira, né? Torcer, né? Tive que colocar o capecetão na Lili, gente. Olha só. Ela se coçou, se coçou, se coçou tanto que chegou a machucar. Né? Então pra parar, coloquei. E não tem nada. Ela não tem alergia. Não tem problema de pele, nada. A Rana tinha. Ela não. Mas ela sofre, eu creio, né? Eu não levei no veterinário ainda e tal. Mas eu creio que ela sofre de ansiedade. Né? Então ela vai ficar coçando aí pra poder aliviar a ansiedade. Né? Até bichinhos sofrem com isso, né? Mas... Já, já. Já melhora, né? Né, Lili? E eu já tô voltando embora. Conseguimos terminar. Fizemos algumas correções que o professor já orientou. Fizemos slides. Então, já tá aí. Pode pôr 98% finalizado. Porque o professor provavelmente vai pedir mais alguma correção, né? E... Como vocês podem perceber, tá ventando muito. Muito, muito, muito. Coloquei a mão aqui no microfone. Pra ver se não atrapalha. Olha só o cabelete, ó. E tá relampiando. O tempo fechou. Eu acho que vai cair um toró. Já, já. Tá com cheirinho de chuva, ó. Trovão. E não é. Ventando muito. Mas tá bom. E da viagem que eu falei pra vocês mais cedo, não vai rolar, gente. Não vai. O pessoal tá sem dinheiro, né? Então não vai rolar. Na excursão. E... Nós iríamos pra Ibitinga. Eu queria comprar umas coisas lá. Mas... Fazer o quê? Aí vamos ver se consegue ir. Semana que vem. E... Nossa, só ia relar um pouco aqui dentro. Eu já tô quase chegando em casa. E olha só a árvore. Ó. Lili! Ai! Aí, gente. Que bonitinho. O marido de vocês também ajuda na cozinha. Hum? Ai, que amorzinho, ó. Oi, amor. Oi. Olha o cabeção de mamãe, né, Lili? Nós compramos o móvel e, ó. Vamos montar ele. O Vitor vai tirar aí da caixa agora. Pra começar aí o procedimento. Vão só não filmar isso, não. Pra passar vergonha. Não sei o que tá. Viu, ó. Esse é o meu marido, gente. E a Lili vai ficar aqui, né, Lili? Aí, ó. Ai, Lili. Você tá... Olha, eu tô ajudando. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Hum? Com a minha curiosidade. O Vitor tá montando as cavilhas, né? Tá afundando. Que é esse negocinho aqui. Que aí coloca nos vãozinho. Ó, o manual é bem facinho pra montar. A gente vai montar vertical. Tá bem facinho. Já, já fica pronto. Olha só. Já praticamente tá pronto, gente. Só foi encaixar lá a cavilha, encaixar a madeira e, ó. Agora só falta os parafusos aqui. Nos buraquinhos que não foram muito bem feitos, né, mas... E colocar o fundo. Aqui os parafusinhos. E vamos aí. Continuar. Agora eu tô me pondo o pezinho. Eu fiz a apuração. O Vitor tá terminando de apertar. E olha só. Bonitinho. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês os produtos de limpeza que acabou esses últimos dias. Um foi esse lustra móvel de peroba com cera de carnaúba. Eu gosto de usar pra passar no meu móvel de peroba rosa. Ele é muito bom. Acabou esse multiuso da IP. Também ele é muito bom. Tem um cheirinho bom. E esse daqui que eu já falei várias vezes pra vocês. Que é a pasta, sabão em pasta. Esse daqui é o neutro da Solan. Ele é bom pra tirar a parte gordurosa que fica em panelas, potinhos e tudo mais. Ele é muito bom. Gosto bastante dele. E eu tô fazendo uma jantinha gostosa aqui, ó. Feijãozinho. Que eu vou colocar um pouquinho mais de água. Que ainda tem uma pelotinha congelada. Deixa eu já colocar. A água ela tá quente. Eu gosto de ferver e deixar aqui do lado. Que aí é a hora que precisa, ó. Bem mais fácil. Essas panelas aqui elas são muito boas, viu pessoal? E aqui, arrozinho integral com cenoura e beterraba. E eu deixei marinar aqui um fígado. Fígado em tirinhas, ó. Também tá com a cara muito boa. Hum, olha só. Tudo prontinho, quentinho. Aqui tá o arrozinho, né? Com a cenoura e a beterraba. Feijãozinho com bacon. Batatinha palha. E o fígado refogado. Salada tá aqui. Eu vou pegando conforme vai acabando aqui. Batata palha mais ali. E a coquinha que não pode faltar. E uma baguncinha na mesa, né? Então agora, bora encher o buchinho. Oi, meus amores. Finalmente apareci. Gente, hoje já é outro dia. A noite, ó. Como vocês podem conferir. Eu não gravei nada pra vocês porque a gente ficou bem off. O Vitor tá terminando a estante. Porque ontem a gente parou, foi fazer outras coisas, né? Eu fiz a janta, como eu mostrei pra vocês e tudo mais. E ele foi lá agora terminar de pregar as madeiras atrás, né? Então já tá quase acabando. E eu pedi pizza. Peguei pizza hoje. Pra nós jantar, vendo um filminho. E eu tava falando no Instagram, que aliás, se vocês não me seguem, vai lá me acompanhar. O link tá aqui abaixo. Essa pizzaria tem aqui uns dois quaternões de casa. Foi uns dois ou três anos, mais ou menos, que tem ela. E eu nunca tinha pegado pizza dela, né? E vocês sabem que eu amo pizza, né? Adoro pizza muito. E nunca tinha pedido. Hoje, finalmente, eu criei a vergonha em pedir. Gente, o pessoal pergunta. Ah, Gi, a pizza dali é boa, né? A porta da tua casa, a pizza é boa. Aí respondeu uma vez assim. Não sei, eu nunca comi, nunca pedi, né? Então, né? É complicado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês a pizza e tudo mais. É de franquia, né? Da Gi da Pizza. E acho que muitos aí já vão conhecer, né? Saber e tal como que é, né? Mas pra mim vai ser a primeira vez. E eu vou mostrar pra vocês, então, do que que eu peguei. Aqui, essa é a estampa da caixa. Muito fofinha, né? O... De frente da loja tem essa estampa aqui, a girafona, assim, bem grande. Eu acho que eu cheguei a mostrar pra vocês em algum vlog, né? Porque eu passo ela de frente sempre pra ir na minha mãe, né? Então... E a pizza, ó. Peguei quatro queijos e calabresa especial, que vem com catupiry. Tá com a cara muito boa, ó. Bem assadinha. Ai, delícia, né? A parte de trás que faltou pôr. Bonitinho, né? Veio faltando um negocinho daquele, né? Porque ficaria melhor três e três. Mas ficou dois e três. Mas tá bom, né? Prontinho, o Vitor terminou o móvel. E olha só que bonito. Ai, agora só falta decorar ele. Ele era pra ter vindo junto com esse daqui, só que teve um erro de logística, né? Da empresa. E aí... Esse daqui veio um bom tempinho depois. Arrlando ali. Ai, ele veio vindo da mãe. Ai, olha que bonito que ficou. Bom dia, amores. Eita. Ah, veio o cabeção. E eu tô vindo aqui pra encerrar esse vlog. Se deixar, gente, eu fico falando e falando e falando e querendo por coisa. O vlog chique é enorme. E... Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar esses dias. O móvel, ele tá ali, ó. Junto com esse daqui que tinha montado. Né? Que tinha chegado primeiro. O pequenininho, ele tinha sido extraviado dentro da transportadora, né? Foi, digamos, confusão na hora de colocar no caminhão. Não colocaram o que ia ser entregue primeiro na frente, né? Nada disso. Então, ficou, pelo jeito, uma bagunça dentro do caminhão. Eles não encontraram. Voltou pra transportadora, né? E aí, depois acharam e... Entregaram, né? Vieram trazer. E... Eu espero muito que vocês tenham gostado, então, de acompanhar esses dias aí comigo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreva aqui abaixo no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder novidades de vídeos novos. Deixem nos comentários se vocês gostam de vlog. Vlog, assim, de rotina. Mostrando a limpar a casa mesmo. Coisa do dia a dia. Vida real. E... Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!